Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, eu tô aqui pra reagir ao Utsuamorim, reagindo a cantadas em Fadonha. Se vocês quiserem mais Utsuamorim no canal, apoiem muito esse vídeo, tá? Deixem suas sugestões aqui embaixo e não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nada e me seguir lá no Instagram que tá aqui do lado. A gente tá rumo a 65 mil seguidores por lá. Lá a gente fica bem mais pertinho e é bem legal. Bora dividir na tela e play. Tá achando que essa desgraça aqui é o quê? Isso aqui é porra, é algum lugar de doação, porra. Pelo amor de Deus, aqui é uma live, caralho. Tá ruim, tá difícil? Pega a porra do celular, pega o computador que você tem e vende, irmão. Vende e paga a porra da sua conta, caralho. Agora vem pedir, isso é pidão, hein? Chato pra cacete. O que que é isso, gente? Não consigo ler o chat porque tá o fim de rapariga flodando. Já espera a decepção, você nunca se decepciona. Tudo errado. Faz mais emocionante. Minha gente. Dá um pulo. Corpo... Oi! Eita, cara. Eita, cara. Milena, esse é o Thor. Thor, essa é a Milena. Prazer. Trato. Feito. Trato. Feito. Grande esse martelo, né? Pra você, ele sempre vai vir desse tamanho. Esse martelo do Thor aqui é foda, mano. Pra você. Martelão da porra, mano. Tá preparado? Com certeza. Você assistiu a algum dos filmes da Marvel? Todos. Qual fase da Thor você gosta mais? Ragnarok. Olhando nos olhos da moça, Thor... Eu gosto daquele que ele fica peladão na frente do Zeus, mano. É que ele é muito bom. Gente. Com quantos pau você faz uma conoa, você sabe? Não. O seu pai só com um conseguiu fazer um avião. De novo? Mas calma aí, Viana. Mas avião é de pau? Mas avião faz com pau, mano. Ah, mano. Foi estranho, mano. Essa cantada foi estranha. Era pra ser boa, mas avião não faz com pau. Eu imaginei que ele é dessa cantada. A cantada é... A cantada é boa. Tá ligado? Porque, pô, ele puxou uma parada na moral. Mas não faz avião com pau. Ou faz? Avião com pau. Avião de pau. Tem avião de pau? Não tem não, mano. Não é um navio? Ele roubou de mim essa, mas tudo bem. Eu não sei com quantos pau você faz uma canoa, mas seu pai com o sol fez um avião, hein? Caralho, o Muga que lançou essa desgraça ainda, mano. Se fuder, velho. Pode segurar aqui rapidinho o meu pau? Eu não fiz. Você aceita, cara. O que você achou dessa cantada? Já ouvi melhor isso. Ai, toma. O que você acha? Eu falei que a cantada era ruim. Eu falei, né? Eu falei, né? O filho de um égua. Merece um selinho? Ô, ô, tô depois de 15 anos. Nossa. Ah, mano, isso foi ruim, mas merece, mano. Eita, falou. Isso aí, amigo. Obrigada. Você vai mostrar coisa louca aí. É difícil, velho. É muito. Como é seu nome? Letícia. Deixa eu ver aqui. É um bem bonito. É difícil, velho. Muito, muito, muito. Quantos anos você tem? Dezoito. Como é seu nome? Miguel. Quantos anos você tem? Dezoito. Olha! Miguelzito, Miguelito. Quero agradecer a todos vocês, meus fãs. Trouxe a família? Pode ir mais. Vem cá, irmã. Vem cá. É seu irmão? É. Quantos anos você tem? 22. É seu irmão mais novo. Você aprova a Letícia pra tentar o relacionamento com o Miguel. Ele tava com a ex dele hoje. Caralho, mano. Aí é... Mano, que irmã vacilona da desgraça, bicho, velho. Pra que inimigo quando você tem uma irmã dessa? Eu pego ela assim, mano. Mas eu amasso ela. Ai, a porra! Pô, ela fudeu o cara, mano. Não me explana, meu amor. É só amizade, pô. Amizade. Ela fudeu. Ela fudeu ele. Amizade com ele é igual você tem um lião em casa. Uma hora ou outra ele vai te comer. Você acha que seu irmão estava com a ex conversando ou algo mais? Pelo que eu vi só conversando. Qual era o assunto? Você trabalha na horta? Tá na moda? O assunto é você trabalha na horta? Você fez meu pepino crescer. Além de tudo, você está demodê. Você sabe o que é demodê? Não. Fora da moda. Eu acho que você é meio velho. Não, não. Eu estou com uma pochete natural. Está grávido do câmera. Está na boca? Dá o seu celular. Eu seguro. Não vai ficar no celular. Do Rio de Janeiro. Meu Deus. Bom, está me preparado? Estou assim. Sua ex veio para o evento? Veio, mas ela foi embora já. Por que ela foi embora? Ela tinha que ficar com o namorado dela. Calma, meu Deus. Que fila da puta, velho. Não é possível. Não é possível. Que curto. Eu me recuso. Eu sinto muito. Eu tenho 29 anos, tá ligado? Eu estou um pouco em coroa para as coisas modernas, tá? Mas a gente sabe que hoje tudo está liberado. Entendeu, tropa? Nem tudo, viu? O namorado, deixa a ex, a namorada ficar com o ex dela conversando. Mano, não tem como, velho. Não tem, tá muito, o negócio tá muito evoluído. Eu acho que eu sou das antigas ainda. Eu não conseguiria aceitar, velho. Nossa, sua cantada. Preciso conversar muito sério com ti, mas tem que ser sem roupa. Você acha que o homem pensa? Homem não pensa. Homem não pensa. Homem não pensa. Homem não pensa. Ai, eu não acredito. Eu estou perdendo tempo da minha vida para escutar essa papada. Eu estou perdendo esse cara para tirar ele daí agora, viado. Tirar daí agora. Pelo amor, joga ele lá no meio do público. Lá, deixa ele cair no chão de cabeça. Que porra é essa, viado? Que desgraça. Mano, eu sou a favor de cantada mais pesada, entendeu? O negócio mais pesado. Tá ligado? Mas, porra, eu quero conversar com você, mas sem roupa. Que porra é essa, viado? Não parado. Eu estava mó feliz assistindo o Cantadas em Fadonhas. Estava mó feliz assistindo o Cantadas em Fadonhas aqui com o Hudson, mó paz, tá ligado? Aí o cara lança o negócio desse, eu senti que eu estou perdendo minha vida, tá ligado? Que eu estou... Não, não, abraço não, abraço não. Oi, no celular. Nesse caso, eu vou ser ela, não daria o abraço nele. Nesse caso, normalmente eu falo para o homem não dar o abraço. Mas nesse caso, eu falo, eu seria ela, não daria o abraço. Porque esse cara é um, mano, esse cara fudeu. Na cabeça ele está pensando, porra, será que todos os homens são assim? Ele fudeu todos os homens da fase da terra. Nossa, não sei o que você está falando. Eu sou ladrão, rapaz. Bom, vem, irmão. Fudeu toda a espécie. Ele intimou, opa, foda. Fez tudo errado, cara. Fez tudo errado. Como é seu nome? Nicole. Cadê o irmão dela? Volta aqui. Vem cá, Miguel. Não, volta não, mano. Volta não. O Peaky Blinders. Peaky Blinders. Como é seu nome? Cara, aí se fudeu. Escolheu para o cara, mano. Ela que... Mano, se fudeu, escolheu. Ela... Ele quis dizer que o cara é judiado, tá? Vocês entenderam aí, né? Pois é. É cosplay de Peaky Blinders. É cosplay de Tomashev. Mas eu não sou o Tomashev. Eu sou eu. Então, eu sou... Ah, não, não, não. Esse cara não. Esse cara não. Esse cara não. Olha aí, o cara é lerdo, pô. Esse aqui é lerdo. Esse aqui não tem como, não, pô. Ele tem um desvio na cabeça ali. Ele tem um desvio na cabeça. Não tem como, velho. Sei lá, vai do cérebro. Passa por um... Mano, ele tem alguma coisa no cérebro que passa por um canto errado. Eu... Toma, assim, tô entendendo nada. Você não é o Peaky Blinders. Eu sou. Só que em vez de ser o Tomashev, eu sou o Pedro Shelby. Alô. Tá preparado? Meu Deus, mano. Só que eu não vou passar uma cantada. Eu vou ser eu mesmo e falar o que eu penso. Nossa, ele ferrou a vida até rimandela. Deixa eu pular, chat, por favor, viado. Pula, por favor, pula. Deixa eu pular, por favor, mano. Alguém deixa eu pular aí, mano. Eu tenho que assistir essa porra. Eu deixo. Tem que assistir? Eu deixo. Não. Não, porra. Faz comigo não, viado. Não tem. Isso é bomba. Se você não assiste, eu não assisto. Mano, deixa eu pular, mano. É bombar todo mundo, porra. Qual foi, chat? Qual foi, chat? Qual foi, chat? Deixa eu pular. Não tem que ver a desgraça, meu amigo. Não. Vai cagar seus bandi-betas. Caraca, tinha o bandi-betas. O bandi-betas. Não, tá me ofendendo. Só pra falar, viu? Vocês são abaixo. Então é com você. Fale pra você o que você pensa. Tá. É. Primeiramente, eu gostei da tatuagem dela. Que é pra gente ver uma bombuleta. O que é que tem escrito aqui? Ah, não, gente. Ah, não, gente. Ah, não, gente. Eu não quero ver, não. Vou continuar aqui. Eu também gostei do... O sorriso dela. Ah, eu sou rindo. É, ela tá rindo. É, eu gostei. Não, tira esse cara daí, por favor. Eu vou ficar doente, viado. Viado, eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente, velho. Tô nóia. Você acha que esse... Essa situação... Eu falei pra não assistir. Agora vocês aguentam. Eu falei, meu. Agora vou pular até melhor não. Agora vou pular. Agora vocês vão aguentar essa desgraça. Vocês vão assistir essa desgraça. Não merece um selinho. Não, mano. Ela vai dar um selinho de nós. O problema dela é que ela sai perdendo. Meu Deus, mano. Que lésio, velho. Ah, não. Não, por favor, velho. Não é possível. Quem chamou esse cara por favor? Mano, eu acho que o Muca, ele conversa antes com os participantes e ele acha um doido e fala, eu vou levar esse carinha, mano. Eu vou levar esse carinha, velho. Aí, ô nóia. Você pode pelo menos cumprimentar ela que participou do quadro com você, dessa brincadeira? Grato. Feito. Ela tava meia hora encarando o pobre Rafael. Pelo amor de Deus, ajeita essa menina pra ele. Velha, velha, velha. Desvaloriza, mano. Como é seu nome? Nicole. Quem que você achou bonito? Ai, esse loiro aí. Rapunzel, né, papai? Ai, não gostei dela. Rapunzel, você já esteve... É, já esteve, porque eu lembrei dele. É um gêmeo, eu acho, mano. Presente e outro cantadas, né? Da outra vez, foi meu pai. Ela me deu um fora, não sei por quê. Eu não sou a Rapunzel, não. Mas por você, eu jogarei minhas tranças. Merece um abraço. Ele deu um abraço nela? Não, se ele deu um abraço, você tem que se fuder, mano. Uai, ela tá aí de novo. Meu Deus. É a mesma. E o mesmo? Você subiu no palco com o Rapunzel, certo? E você deu um fórum dele. Por quê? Eu tava num relacionamento também. E aí acabou, tinha pouco tempo. Não era o momento de ser... E por que você foi... Mano, como é que você tá num relacionamento que terminou faz pouco tempo? Você sabe que não tá na hora de se relacionar com outra pessoa, de ficar, dar selinho, dar beijo, nada. E tu vai pro Cantadas em Fadonha, que é um quadro que é pra beijar. Não tenho paciência. É igual o outro react. Não tenho paciência pra quem vai pro Cantadas em Fadonha só pra aparecer. Tu tem que ir disposto a beijar. Tu não é obrigado a beijar a pessoa que tu foi porque às vezes aparece um doido tipo esse outro aí. Aí tu nunca é, né? Porque, porra... Mas, mano... Você tem que estar pelo menos disposto. Não era tempo de eu pegar ninguém e subir o praquê. Essa desgraça é pra beijar na boca, porra. Ai, toma. Não faz sentido. Não beijo nem nada. Foi, mas agora eu sou da cachorrada, né? Então... Ooooooooooooh! Ela é da cachorrada! Que isso? Eita, porra! Endoidou também, endoidou, endoidou! Eu tava lá falando com as meninas, mas ela foi talarica. Talarica de que? Você não é nem minha dona? Não... Ai, cara... Caralho! Rapunzel! Que boa, cara! Eu sempre gostei de assistir Rapunzel! Mano, esse cara tá ficando esperto, velho. Esse cara tá ficando esperto, mano. Ei, velho, esse Rapunzel tinha que ficar com essa lourinha, porque pelo menos ela tá valorizando ele, né? Esse cara é tudo burro. Certeza que esses caras me assistem, mano. Porque esses caras é tudo gado. Porque se fosse outro... Ai, tá bom, eu fico com as duas. É, porque o homem é zero valor. Zero valor. Nesse negócio de cantar, sempre foi zero valor. Depois que eu comecei a chicotear todo mundo aqui, falar que eles têm que se valorizar, tá se valorizando, entendeu? Tá se valorizando. Ela falou o quê aqui? Que foi isso? Porra, a internet do cara... Velho, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por isso, mano. Pra quem não sabe, eu me mudei pra um estúdio, esse estúdio aqui agora, e a gente ainda não colocou o cabo de rede, porque é muito longe, tem que comprar um cabo enorme. A gente tem que comprar aqueles Wi-Fi de pendrive. É um inferno. É um inferno na Terra. Não mereço passar por isso. Eu pensei a chicotear todo mundo aqui, falar que eles têm que se valorizar. Atualizou, não. Porra, atualizou. Porra. Se eu esquecer de cortar, vocês não tem que assistir assim. Esse cara é tudo burro. Certeza que esses caras me assistem, mano. Porque esses caras é tudo gado. Porque se fosse outro... Ai, tá bom, eu fico com as duas. É, porque o homem é zero valor. Zero valor. Nesse negócio de cantar, é zero valor. Sempre foi zero valor. Depois que eu comecei a chicotear todo mundo aqui, falar que eles têm que se valorizar, tá se valorizando, entendeu? Tá se valorizando. Ela falou o quê aqui? É, boa, mano. Boa, mano. Ele tá acima. Ele tá acima, velho. A lua me traiu. O que é isso? Apaixonada por você. Olha lá. Mulher. Você apaixonada? Nos outros anos não tinha dado fora, né? Agora o papai perdeu. Isso é uma coisa que eu não gosto. Boa, amigo. É isso, porra. Eu gosto de me arrumar esse f*** dele. Que isso? É porque ela mereceu. E eu fiquei reparando na sua imensa beleza. E percebi que ela é tão grande quanto a cultura de Fortaleza. Que eu achei que você é inimiga da pressa. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Então bora deixar de falar. E dá um lingual, caralho. Tá aí, porra. Eita, mano. Eu gosto bem. Caramba, mano. Eu tô com poema. Não foi nem uma cantada, viu? E a carinha da Ota aqui. Eu gostei. Sinto muito, garoto. Peraí, 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 peraí. A galera tá falando que não gravou. Mas talvez ela tenha gravado. Não, gravei. Ela gostou. Aí, porra. Eu gosto, mano. E o gosto é isso, mano. Cantar as enfadonhas é isso aqui, tá ligado? Ah, eu vou até chorando mais atrás. Não vou botar um pouco de Brides lá da, 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 sei lá, mano. Ai, mano. Porra, não vou nem falar o nome, não. Você é bem gostoso até ser cancelado. Então deixa quieto, tá ligado? Deixa quieto. Isso aqui sim. Isso aqui é, vai, mano, vai gerar até sexo, tá? Vai gerar sexo. Só tem cara bonito agora. É com as franhas do quê? Com as franhas do que? Com as franhas do que? Caralho, é muito feio, viado. Ou, como é popularmente conhecido, é com o brote. Meu Deus, que merda. Ele é conhecido no mesmo ano, caralho. Ele é conhecido como Capitão Brocha mesmo. Achei que era zoeira, velho. Provavelmente vai dar um fora. Vai, eu vou te chamar. O nariz dele é mesmo igual o do Nobru, velho. O super-herói e vem voando até aqui. Eu acho que caiu dele. Não, mas quem vier, você coloca. Lá, ele. Agora eu vou com vocês, ele. Capitão Brocha! Poxa, a pica tá dura. Porra, era isso, mano. Era só isso. Que engrave de Capitão Brocha da pica dura é essa, menina? Capitão Brocha! Aí não, mano. Aí não, mano. Não, não, não. Eu quero morrer. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Capitão Brocha com aquele volume ali, será que é mole? Será que esse volume aqui é mole? Mas se for mole aqui, ele tá bem pra caralho. Eu não aguento mais. Não, não tem condição, não, velho. Eu não aguento mais. Eu vou tacar laser em vocês, velho. O editor resolve. Não me peçam mais pra reagir. Caralho, eu tô mal. Camila. Camila, Capitão Brocha. Capitão Brocha. E bem o nome da minha mulher ainda, velho. Camila, prazer. Prazer, mano. Prazer, prazer. Tudo bem? Quando eu estive pela primeira vez, eu tive que rever a história da... Calma aí, calma aí. Tudo errado. Brocha. Você é tão foda, meu. Não pode estar fazendo uma reverência. Forte e alto pra galera ouvir também. Quando eu estive pela primeira vez, eu tive que rever a mitologia grega. Porque essa da sua grega, eu nunca tinha visto. O que você achou da cantada? Primeiro, parece que ele tava no 2x do WhatsApp. Eu tô conseguindo ver a mitologia grega. Por que você não conseguiu? De começo, ele bruxou logo. Foi falado no 2x do WhatsApp. Mas ninguém entendeu porra nenhuma. Aí falou, falou, fez uma cantada merda. E essa menina vai beijar ele ainda, se vacilar. Boa. Olha lá, gostou. Ela gostou. Ela vai beijar ele ainda. Eu não agradeço ou não? Olha lá, e não olha pra cá. Porque o menino da camisa de Queen é muito lindo. Meu Deus, que merda. Nossa, que é de salmata, velho. Eita porra, salmata, todo mundo, Capitão Brocha. Pois é, né? Posso chamar aquele cara aqui, então? Pode, pode. Vai mexer. Tá cheiro bonito? Sim. Descendendo de japonês e as porra de asiático. Salve isso é por quê, velho? O quê? Pirangueira, adorei. Do fundo do meu coração, eu tô muito triste. Mas o que é um pirangueiro? É, velho. Pirangueira é... É isso que é na favela, né, pai? O cara chega lá... Mano, que dano a 10 é isso? Se você escolheu ele, você vai passar a cantada. Pode, mas vai ser uma cantada bem merda. Não tem problema. Vai. Tinha o brigadeiro e o beijinho. Tinha o... Ela ia falar um periquito. Tinha um periquito? O brigado... Gente, eu falei que ia mesmo. Periquito. Tá, não precisa cantada. Mas não precisa não, mano. Ele vai querer... Eu ia falar chubar, ela ia beijar, porra. É isso, Hudson. Beijo, sei lá. Você quer? Claro que quer. Mano, eu falo pra você. Eu falo pra você, mano. O homem sempre quer. É sobre isso. O homem vai querer a qualquer momento. Porque o homem é burro. O homem é um... Vocês só não vão me xingar porque o Hudson falou a mesma coisa, viu? Porque se ele não tivesse, vocês iam me xingar dizendo que eu estava falando de vocês e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas olha aí a prova. Olha aí. Hã? Não, burro... Nesse caso aqui, ele não foi burro, né, mano? Ele não foi burro. Beleza. Eu estou falando burro na hora que a mulher fode o cara. A mulher massacra ele e depois, se ela quiser, ele quer também. Mas tudo isso, eu vou deixar passar, né? Ah, beijou. Toma, beijo na boca. Vem cá, Cachu. Vem cá. Nossa, tá de costas pobres, mano. Que time você torce? Eu tô Ceará e Flamengo. Fale três jogadores do Flamengo. Não, mas ele já se deu bem já, mano. Ele já, ó... Tá ligado? Ele já deu uma boa, já. Ceará e Flamengo. Todos pro Flamengo. É mentira! Você sabe imitar o Pikachu? Não sei. Eu vou te ensinar. Você tem que falar assim, ó. Pica! Pikachu! Que merda! Você tá querendo? Você tá querendo o quê? Pica! É o que tu quer tá mole? Tenta aí, Prisar, vai. Pica! Pikachu! Você tá preparado? Estou. Olhando nos olhos da moça, passa a sua cantada. Acabei de chegar aqui, agora faltam os dois outros desejos. Ah! Será que eu me penso? Será que eu me penso? Mas que era o gênio da lâmpada? É, exatamente. Era o gênio da lâmpada, pô. Quais são os dois outros desejos? Tomar que seja o linguante Fortaleza, né? E o outro pra depois daqui. Ô, ele quer pôr, ele quer pôr, ele quer um linguão, depois quer sexo, quer fuder depois. Meu Deus, mano. Ele quer pôr, ele tá pedindo pôr com ele, mano. Tudo que tu podia fazer errado, tu fez. Merece um selinho? Não. Beijo na bichete. Não, 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 não. Aceita, não. Você? Aceita. Tá ótimo. Caralho. Caralho, mano. Caralho, filha da puta. Caralho, caralho, que montanho de te dar... Ai, um soco. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas também, mano. Caralho, mano. Essa menina é foda. Caralho, eu pego aí. Caralho. Mano, ela fez pelo entretenimento. Ela fez pelo... Não, ela fez pelo entretenimento. Ela fez pelo entretenimento. Na moral mesmo. Ela fez pelo entretenimento, viado. Ela fez pelo entretenimento. Meu Deus, mano. Foi dizer essa... Não, aí você imagina. Se ele não tivesse aceitado o beijo na bochecha, não tinha acontecido isso. Foi dizer a um bilhão. Um bilhão. Dizer a um bilhão, mano. Realmente, eu fiquei impressionado. Mas foi um susto bom ou ruim? Foi ótimo. Caralho, foi. Foi. Vai de novo. Gostei, viado. Gostei, viado. Caralho, lingonha as porra. No último vídeo, você subiu no Cantadas e deu um fora no rapaz, certo? Sim. Quando ele pediu em namoro, você aceitou ou não? Não, porque eu me fiz de som sem entrar na sala de aula. E hoje você tá ficando com outra pessoa. E aí, aquele doido lá. E você tá ficando com outra pessoa? Não. Você tá esperando... Eu acho que ela falou que tava namorando com ele. Eu não, mãe. Ah, mano, eu acho que ela falou... Eu acho que eu não vi. Que começou a namorar com ele, eu acho. Eu ainda falo, acho que ela até me marcou na publicação ainda. Eu sou mais na minha, eu. Você tá namorando com ele agora? Eu que fiz o pedido. Foi ela mesmo, lembrei. Ela me marcou no Instagram. Ela me marcou e postou no vídeo também. Que eles dois estavam namorando, mano. Você, vem cá. Nossa, mas ele tá mais feio. Olha a cara de retardada. Ficou mais feio mesmo. Isso é a prova, rapaziada. Que mesmo que seu grande amor hoje não te rebola, amanhã pode ser ele que tá correndo atrás de você. Deixa eu ver se estão namorando mesmo. Mas quando o mel é boa, vem cá. Pode crer, eu lembro. Obrigado, Fortaleza! Não é isso? Gente, pelo amor de Deus, que cantada enfadonha foi essa daqui, mano. Cara, eu repensei minha vida trilhões de vezes enquanto eu assistia isso. Eu não tenho nem o que comentar. Eu não vou me prolongar aqui, entendeu? Eu vou repensar o que é que eu quero pra mim. Espero que vocês tenham gostado do react. Deu pra gente dar muita risada. Um beijo enorme no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara! Tchau! Tchau! Tchau!